Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, me faz os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol, vi o futuro Basta a Deus no meu pé, nunca comi migué Cut, fendi, eu só uso briefer Bate de frente, bala no pente Nunca foi fácil pra superar minha mãe no quarto, me olhando, escrevendo Filho, vê se muda isso, não é coisa de gente, que dá futuro é o estudo Hoje eu cresci, hoje eu sou focado, a grana eu rendi pros meus aliados Dinheiro no tempo, a fama vem junto, eu nunca pulei as fases desse mundo Hoje eu me sinto longe, calmo tipo um monte Inimigos, qual é o que? Eu nunca te dei o pé daqui Desde quando era criança, eu já entendia que isso era uma escolha Mantive minha esperança, me faz os negros me botando em uma bolha Nunca tirei o pé, olhei pro sol, vi o futuro Basta a Deus no meu pé, nunca comi migué Cut, fendi, eu só uso griefer Bate de frente, bala no pente Bate de frente, bala no pente Tchau, tchau 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 Tchau